Fala gente, Adauri Tatajuba, criador do canal, passando para deixar 3 exercícios que você pode fazer usando apenas um par de halteres e um banco. Então, não perde tempo, já se inscreve no canal, ou melhor, clica no vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, me dá uma chance e aí assim você se inscreve no canal. E lembra, sai do sofá, vê se movimentar você, é feito de movimento. Então, se você já gostou até aqui, obrigado pela sua audiência e fica aí no vídeo até o restinho desse conteúdo que vai ser rápido, fácil, que dá para você fazer em casa usando apenas um banco e aí um par de halteres. Valeu, bora para a aula, bora para o vídeo. Lembra, sai do sofá, vê se movimentar. Você é feito de movimento. Fui! E aí, gente, como você pode ver, primeiro exercício, um básico, tá? Subindo com halteres, perceba a amplitude do movimento. Perceba também o pico de contração do movimento. E aí, gente, como você pode ver, primeiro exercício, um tríceps, conhece, perceba o cotovelo alinhado à linha axilar e, com isso, uma maior amplitude da articulação, fazendo com que você recrute aí todas as fibras do tríceps brachial. O terceiro exercício foi um básico desenvolvimento com halteres. Então, galera, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e manda esse conteúdo para quem gosta de treinar na academia. Se você não gosta de treinar dentro de academia, me segue no canal que tem vários treinos, dentro e fora da academia. Lembra, sai do sofá, vê se movimentar. Você é feito de movimento. Valeu!